Eu passei em cinco universidades no Canadá e nos Estados Unidos. York, Windsor, Toronto, McMaster, Dalhousie, Miami, Ohio University. Na Universidade de Glasgow, Universidade de Bristol e King's College London. Em UBC e Universidade de Toronto. Direction University, Universidade de Cincinnati, College of the Holy Cross. Toronto, British Columbia, Calgary, foi a Iowa State University, Universidade de Queensland e Bonny University. Universidade de Loughborough, de Manchester, de Birmingham, Politécnico de Torino e Universidade de Sheffield. Kenyon, Denison, Grinnell, RIT e Toronto. A Universidade de Illinois Urbana-Champaign, Instituto de Tecnologia de Illinois em Chicago, na Stony Brook e no Instituto de Tecnologia de Rochester. Toronto, Illinois Urbana-Champaign, Purdue, Florida e Missouri University of Science and Technology. McGill, University of Toronto e University of British Columbia, Purdue, Rochester Institute of Technology, Union College, UC San Diego e UC Santa Bárbara. Universidade de Bucconi, Kutschkoff Business, na UBC, na Temple University e também na Universidade de Amsterdam. Na Universidade de Coimbra. College of Worcester, Indiana University Bloomington, Setson University, Simon Fraser University e Northwestern University. No RIT, na Universidade de Toronto, em UBC e na Ecole Politecnique. Na Universidade de Southland, Califórnia e Universidade de Virginia, Fort Worth University e Rochester Institute of Technology. Na Universidade de British Columbia, em Vancouver. Na Universidade de Michigan State University, Temple University, Universidade de Michigan Dearborn, Universidade de Michigan Flint. Na Universidade de Oregon e na American University. Na Universidade de Denver, na Universidade da Carolina do Sul, na Universidade de Elboro e na Universidade de Nottingham. Georgia Institute of Technology, Duke Ocean University, Universidade de Cambridge, Universidade de Southampton e Universidade de Manchester. Na Universidade de York University, na Universidade de British Columbia, em Vancouver, que é aprovado na Albenção. New York, na Carleton, Purdue University, Ohio State, Washington University. Arizona State University, John Jay College of Criminal Justice, Fordham University, George Mason University, Michigan State University, Northeastern University, Pennsylvania State University, Rutgers University, University of British Columbia, University of Minnesota, University of North Dakota, University of San Francisco, University of Toronto, University of Wisconsin-Madison, New York University.